Música Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Eu sei que esta chica não parecia que antes me da amor O que é isso? 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 O que é isso?